Boas pessoal, daqui falam mingão e vocês são os meus mingas Estamos aqui para o episodio 8 de Half-Life No último episodio, nós ficámos aqui até ao Zen e ao principio do fim Tal como tinha dito no último episodio Eu não sei o que é que vai acontecer, nunca tive isto a acontecer antes Eu vou continuar usando a event, porque a event até é boa Agora saindo aqui, é descer lá para baixo Cair lá para baixo, extremamente fall damage É horrível Vou acessar para este Acho que é para este mesmo Ok Ok, nice, nice, nice Not nice Sabe o que mais eu... Há aqui uma pool que tem vida Porque aqui no Zen nunca foram ganhar vida Porque matpacks e semelhantes são raros Porque matpacks e semelhantes são raros É... Não tem mais Pronto, ação é porque eu quero te dar a conservar o máximo de vida possível Eu gosto bem destas luzes, mas depois de aproximar-me estilas Acolha-se Cair também Relacionado Agora eu Kız É raros Desta vez ele não disse nada. Não sei como é que apalhei os tiros todos. E temos aqui o boss. Gonark. É uma batalha que tem tipo varias fases. Eu sei que a gajo que fala em speedrun diz tudo. A gajo que tem a speedrun da Half-Life Splice está em meia hora. O jogo inteiro. E esta boss para elas queres ou não, os gajos perdem mais tempo. Mas que é facilmente feita. Olha, por acaso... Por acaso consegui equipar esta fase. Nice. Aqui atrás há uma piscina que tem... Vida. E aqui no Zed nós somos forçados a usar basicamente o Log Jump ou morremos. Vou gravar aqui porque esta é o passo paralaxe. Eu não vou gravar ali ao pé da parede. Porque da vez que eu gravo ao pé da parede o jogo depois buga-me quando eu dou o reloado save. Não tenho que saber noção. Eu morri para mim mesmo. A questão é que esta rede não é sólida para nós. Look, no preço. O preço, é que o Godner lança aqui uns Zed Crabs exclusivos. São os branquinhos minúsculos. E são, juro que são a coisa mais irritante criada neste jogo. Pronto. Eu acho que eu gosto de usar a IVAN, porque alguma parte das vezes IVAN que até tu és bem. E agora vamos entrar na ultima fase Não vi a opinião é uma das mais irritantes Eu não gostava de fazer este segmento se for falta Porque como eu disse, os loading que estão aqui são horríveis Agora a cena é, nós temos que ir lá para baixo Só que comentei que nós passamos aqui Esta linha O jogo tenta desempurrar de modo muito para baixo E tal como eu referi Nada disto é sólido Por isso Nós automaticamente caímos cá para baixo Eu sofri tantas explosões, por isso nós temos que ir no andar de baixo Ao tentar matar, enquanto ele vai continuamente Estar a spawnar aqueles Mini Edgrafts Como eu referi a coisa mais irritante para as plantas O que as vezes costumo fazer é pôr uma pegão destas plantas Porque eles atacam Ok, vem cá para baixo Então eu lembrei Então eu refoto Então eu falei Ok, eu preciso Nola Estou Estou Que Estou Estou Eu quero ver se não me esqueci de nada, mas nada vai haver aqui Rápido as touches, Jesus Não me esqueci de nada, por isso Aqui está a última piscina, por acaso precisamos de ida E em seguida vem o capítulo, ainda não está bem Espero que não fique assim tão rápido, parece-se E o próximo capítulo, turn over O que é o que é o que é o que é? Marcle – Mano! – Hã? – Bafo – co! 8 A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.